Puta que me pariu, que desgraça. Você acordou, é o final ruim da sua vida. Tudo é Brasil. Você está no bostinho, lixinho, macaquinho, merdinho, bananinho, cupretinho, chimpanzinho. Nossa, que inferno acordar nessa terra arrasada e esquecida, por Deus. Tô tomando meu café. Meu corpo inteiro dói. O cheiro de merda quente, o cheiro de esgoto. O cheiro de merda quente.